Davi segue concentrado na prova, sem dar um pio. Lembrando que a prova é individual de resistência, né? E aí ele optou em fazer a prova com a Isabelle. A Isabelle também está super concentrada. E o Davi aí está super concentrado aí com a cara na salsicha, né? E não está falando nada. Ao contrário aí da Yasmin e da Leite, que estão tagarelas. Inclusive, também, a Fernanda quase caiu aí, né? Num vacilo da Petel, né? Porque como está jogando mostarda, está dando uns corregões. E aí a Fernanda até sugeriu aí, né? A Petel segura firme para ela pegar uma espondinha do chão para limpar, para elas não escorregarem. E aí a Petel não faz isso, não. Você pode ser desclassificada. Aí a Fernanda, não, mas é a gente que usa nossas estratégias. E aí a Petel não faz isso, não. Vamos ver se ela vai ter coragem de abaixar, pegar a esponjinha que está na piscina, né? Que é para quando alguém cair, não se machucar. Então ela está querendo pegar essa esponjinha para secar a salsicha, para parar de escorregar. Porque está muito escorregadio. Só que aí, tinha lá na regra, não pode sentar. Abaixar é quase sentar. Então, vou ficar aqui de olho. Mas já comenta aí para quem vai sua torcida para vencer essa prova.